A falta ou atraso do pagamento do DPVAT não impossibilita o motorista ou terceiros envolvidos em acidentes de receberem a indenização. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A viagem de Joel Linhares com a família estava tranquila, até ser interrompida quando o carro que ele dirigia foi atingido por uma carreta de transportes na BR-116 em Minas Gerais. Eu estava com a minha família, eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra e meu filho. E ao fazer um cruzamento, um caminhão veio em alta velocidade, lá tinha uma observação que ele deveria reduzir para 40 km por hora, porque logo mais tinha esse cruzamento. Eu estava atravessando de Leopoldino para Cataguases. E aí esse caminhão, quando atingiu o meu carro, ele estava a 70 km por hora. No acidente, o sogro dele morreu na hora. Joel teve várias costelas quebradas. Eu já tinha em mente que haveria essa oportunidade numa situação como essa, eu dar entrada no DPVAT. E aí, assim que eu estava em condição de melhor de saúde, eu fui lá e dei entrada. O seguro DPVAT está previsto em lei e indeniza todas as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, sem necessidade de apuração da culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. Cada vítima terá a sua indenização ou cada um dos familiares daquelas vítimas, em caso de óbito, terá direito à indenização. Independente que seja indenizações por morte ou por invalidez permanente, que seja ela total ou parcial, ou caso necessite de tratamento e tenha que obter o reembolso da despesa médicas hospitalares. De acordo com a súmula 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Esse entendimento foi ressaltado em julgamento de um recurso especial na segunda sessão. Apesar de ser um seguro de responsabilidade civil obrigatório, pago anualmente por proprietário de automóvel, a falta ou atraso do pagamento do DPVAT não impossibilita motorista e terceiros envolvidos em acidentes de receberem a indenização. O entendimento está previsto na súmula 257 do STJ. No caso de reembolso de despesas médicas, os ministros da terceira turma destacaram que não há como ser adotada a tabela de parâmetros autorizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que limita o teto a valor inferior ao máximo previsto na Lei 6.194, que é de R$ 13.500. Imaginemos 10 óbitos numa van, 10 óbitos ou dentro de um ônibus, o recebimento deles é 10 vezes R$ 13.500.